Então eu pergunto a você, como perder o medo de dar errado? O que a pessoa pensa quando ela tem esse medo? Eu perguntei para quem? Para a inteligência artificial, para o chat GBT, o que passa na cabeça de uma pessoa quando ela tem medo de dar errado? E essa foi a resposta que o chat GBT me deu. Olha só, se eu falhar e todos me julgarem. Então essa é uma coisa que passa na cabeça, tenho medo de falhar e todos me julgarem. A gente tem um pouco de medo da vergonha, né? Vou perder tudo que eu investi se isso não der certo? É uma outra coisa que acontece. E eu vou pedir para vocês escolherem para depois digitarem um número que você mais se identifica, tá bom? Se você se identificar com algum. Pessoas vão pensar que eu sou incapaz ou incompetente? Volta a vergonha, né? Olha que interessante. Isso pode arruinar minha reputação ou carreira. E se eu nunca conseguir me recuperar desse erro? Olha, essa é a número 5. Número 6, vou decepcionar as pessoas que confiam em mim? Número 7, isso vai confirmar minhas inseguranças sobre mim mesmo. Eu estava certo? Eu estava certo? Eu tenho medo disso, dessa confirmação. Poderei me tornar um exemplo de fracasso para os outros? Isso vai... A número 8, né? A número 9, isso vai afetar negativamente minha saúde mental ou física? A número 10, e se isso for um sinal que eu realmente não sou bom o suficiente? Impressionante como a inteligência artificial dá uns insights para a gente como ferramenta, né? Será que é isso que passa na sua cabeça? E se não é isso? O que é? Eu quero que você digite aqui nos comentários. Então você vai escolher uma dessas 10 que você acredita que mais se encaixa para você, é mais forte, por que não dizer assim? E se nenhuma delas se encaixa, eu quero que você me diga, cara, o que está por trás desse medo de estar errado? Que não está escrito aqui pelo chat IBT. Então esses medos acontecem e é isso que está por trás do medo. E qual que é a solução? Qual que é a solução disso? Como você minimiza esse medo? Eu acho que tem duas ferramentas para você fazer isso. A primeira ferramenta é que eu acredito que tem duas possibilidades, né? Como eu falei, de te guiar. Que você seja guiado a conquistar, a dominar esse medo, né? Primeira coisa, eu quero que vocês peguem papel e caneta. Se chama de custo da oportunidade. O que é isso? Tudo na vida tem um custo. E às vezes o custo é financeiro. Às vezes o custo é de tempo e às vezes o custo é emocional. Tudo tem um custo. Você vai fazer um curso de inglês, tem um custo financeiro e de tempo. Talvez até emocional, porque você tem medo das pessoas te julgarem também, né? Tudo na vida tem um custo de fazer. Mas não fazer algo também tem custo. Você não paga, não te custa só fazer. Te custa não fazer. Tem um custo de deixar aproveitar melhor o tempo. Quando você tem um aqueduto, eu falo muito dessa analogia, vou continuar falando. Você tá carregando balde d'água o tempo inteiro? O balde d'água, ou seja, o dinheiro tá vindo só na baldada? Ou ele tá vindo no aqueduto? Porque, olha só, construir um aqueduto leva tempo. Mas uma vez que ele tá pronto, ele jorra água. E quando ele joga água, não vem só o dinheiro. Vem tempo também. Você tem tempo de fazer outras coisas. Afinal, seus boletos vão estar mais pagos. Então, deixar de aproveitar melhor o tempo. Deixar de aproveitar melhor a família. Seguir dia após dia se desgastando. Desgasta-se também quando você vive a sua vida. E sabe como é que eu sei disso que desgasta? Porque você tá aqui comigo. Se não desgastasse, o que você tinha mais que fazer? Então, por que você tá aqui? Porque também tem isso. Porque não aprender isso te custa. Então, você precisa avaliar não só um lado da moeda. Você precisa avaliar os dois lados da moeda. Eu queria que você se perguntasse. Se por medo de dar errado, eu deixar de aprender a fazer um 6 em 7. Ou vender na internet. Qual vai ser o seu custo de oportunidade? Qual é o custo de não aprender a fazer um 6 em 7? A criar um negócio digital que te dê liberdade? Porque a gente falou o custo de aprender. Mas não falou o custo de não aprender. Qual é o custo de não fazer? O que você vai deixar de ganhar se você não aprender isso? Cara, e a vida? Quantos anos você ainda vai viver? Faz a conta, né? Difícil de fazer a conta. Você vai viver até 80, 90. E você vai viver com a mesma energia que você tem hoje? Será que não tá na hora de você aproveitar melhor essa uma vida que você tem? Liberdade, o custo de liberdade. Enfim, tem esse custo. E esse custo que ajuda a vencer o medo. O medo de dar errado existe. Mas a única coisa que vence um medo é outro medo. Se você não tem medo de continuar na mesma, você vai continuar na mesma. Por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Se tá bom, fica. Então é importante você colocar sempre uma linha. O custo de fazer, mas tem o custo de não fazer. Qual que é mais importante pra você? Então, segunda ferramenta que eu acho que é muito importante. Um é entender o custo. Tudo custa. Custa fazer e custa não fazer também. Mas existe uma segunda coisa que te coloca no caminho. E é o seu porquê. Eu tava entrevistando a Michelle hoje. A entrevista tá gravada e tá no meu Rio. E ela contou a história que ela já tinha 4 MBAs. Literalmente 4 MBAs. Gestão de pessoa, gestão de sei lá o que, gestão... Ela vinha de uma cidade pequena. Ela tinha muito medo do julgamento. Porque agora ela tinha dado certo. E na cidade pequena ela é reconhecida por isso. Pelos amigos e família. Então ela tinha medo de se aventurar em outro mundo e dar errado. E que saça e julgado. E a mãe dela pegou câncer. Um câncer de um estágio que a medicina já não podia mais ajudar. Então a medicina já tava num processo mais de prolongar a vida do que de lidar com a doença. E ela pensou se ela devia fazer isso. E é engraçado que ela tinha todos os motivos pra não se aventurar nesse novo projeto da construção desse aqueduto. Ela tinha tudo pra não chutar o balde. Até porque a mãe dela precisava dela pras sessões de química. A entrevista tá lá. Só que ela falou que uma hora eu falei uma frase. O problema é a solução. A mãe dela não era um problema. Era a razão que ela devia fazer. E ela falou, cara, eu vou fazer pra minha mãe. Eu vou fazer por ela. Tem gente que deixa de fazer por causa de filhos, por causa do medo do julgamento, a vergonha e tal. Eu vou fazer por causa disso. Essa é uma das frases que se aterrissar pra vocês, e eu falei pra todo mundo escrever. Eu falo isso pra vocês escreverem aqui no comentário. Escreve aí. O problema é a solução. O problema, a maioria das pessoas pensam que o problema é o problema. Não é a solução. Principalmente quando o problema tá com você. E ela falou assim, cara, eu vou fazer o 6 em 7 pela minha mãe e eu quero fazer enquanto ela estiver viva. E durante o lançamento que ela fez o 6 em 7, ela fez o lançamento do hospital. E ela fez o 6 em 7. E ela teve a privilégio de comemorar aquilo com a mãe dela. Comemoraram juntas. A mãe dela deixou de ser o problema. Eu passei a ser a solução que guiava. Passou a ser o porquê. Quando ela se sentia desconfortável, com medo disso e daquilo, ela falou assim, cara, é pela minha mãe. Pela minha mãe eu faço tudo. Não sei se foi exato essas palavras, mas foi isso que eu entendi da entrevista. Qual que é o seu porquê? É a família? É liberdade? É passar mais tempo com o filho? É dinheiro? Pô, é poder ter... Precisar ficar mais preocupado com os boletos? Qual que é o seu porquê? O motivo maior que vai fazer você sair da zona de conforto? O que vai fazer? O empreendedor tem o seu porquê. Tem mesmo o seu porquê. O que vai fazer quando tiver tudo cômodo e você tiver a chance? É ali que você se segura. É nessa visão. E deixar o seu porquê presente pra você é o que te faz vencer o medo de dar errado. É quando você começa a pegar... Isso é uma fase da vida. Quando essa ficha cair... Não vai cair pra muitos de vocês. Demora às vezes. Mas quando essa ficha cair, cada problema que vier não vai ser um obstáculo. Não vai te impulsionar, né? Entrando aqui. Por que você quer, cara, o seu 6 em 7? É liberdade financeira? É liberdade geográfica? Isso é trabalhar de onde você quiser. Com integridade, sem letra miúda. É liberdade de tempo? É ter voz? É ter impacto? É poder olhar pro espelho e falar assim, cara... A pessoa do outro lado fala assim, você consegue. É poder mostrar isso pra todos que te chamaram de louco ou louca? Te chamaram de incapaz? É pra você... Qual que é o seu porquê? Por quê? Eu quero que vocês digitem o seu porquê. E se for por liberdade financeira, o que você quer fazer quando você fizer o 6 em 7? O que vai ser o motivo que você vai usar? Vai ser uma viagem? Vai ser plano de saúde? Vai ser escola particular? Vai ser um carro? Vai ser um relógio? Vai ser um vestido? Vai ser fazer um casamento legal? Qual que é o... Com o que você... Quanto mais o seu porquê for concreto na sua cabeça, mais você vai conseguir visualizar ele. Como é que você visualiza financeiro? É difícil só visualizar um monte de dinheiro. Ninguém quer um monte de dinheiro. A gente quer o que faz o dinheiro. Ninguém quer um monte de tempo. A gente quer fazer o que o tempo nos dá. Onde você vai morar? O que é liberdade financeira pra você? O que você vai fazer com a grana? Ou com o tempo? Ou com a liberdade geográfica? Então tudo isso é importante pra você saber. E parece que não. Parece que isso aqui parece papo de desenvolvimento pessoal. Mas quando a gente não tem um porquê clássico, é aí que quando a gente faz uma resolução de ano novo e para essa resolução em janeiro. Quem nunca fez isso? É daí que a gente fala assim, ah, eu faço depois, depois eu faço, deixa eu postergar e depois passa a ser nunca. O que vai fazer você priorizar isso? Tornar uma prioridade? O que vai ser a sua motivação? Motivo para a ação? E por que o seu motivo para a ação? Pra colocar os filhos numa melhor escola? Acordar dos pais na aposentadoria ou durante a vida deles? Comprar coisas sem olhar o preço? Sem aquela preocupação? Sem aquela dor na consciência? Sem aquele, sabe? Será que eu poderia estar gastando com isso? Paz. Dinheiro não traz felicidade. Dizem que dinheiro não traz felicidade não. Mas traz paz. Com o boleto pago fica tudo mais pacífico na minha cabeça, tá? Pra ter impacto é atingir mais pessoas com a minha missão. Educar. O trabalho que vocês fazem fazendo 6 em 7 não é só fluxo de caixa. É transformação de várias pessoas. Não existe risco zero e nada na vida. Gente, nada tem risco zero. Nem colocar dinheiro da poupança tem risco zero. Pra quem tem a minha idade e viveu o governo Córnula, sabe disso, né? Quando a poupança foi confiscada, lembra disso? Mas como é que você minimiza todo esse risco sabendo disso? E a palavra pode parecer simples. E o simples, na maioria das vezes, é genial. Quando a gente entende que o simples é mais genial que o complexo. E o simples é o quê? Como é que você minimiza o risco? Conhecendo. Quanto mais você conhece, menos o risco de dar errado. Quanto mais você conhece, mais método, mais passo a passo, mais mastigado. Vender, criar negócio, não é intuitivo, muito menos dom. Se fosse dom, não teriam 1.400 pessoas que nasceram com esse dom. Não é um processo de seleção. Vender é oferecer uma solução pra um problema. E a forma mais eficiente que eu conheço de fazer 100 mil reais em 7 dias é a fórmula de lançamento, que é a minha formação. A fórmula de lançamento é o meu produto de entrada. Ele custa cerca de 2 mil reais. Ele ensina você a ir do zero ao 6 em 7. Tá tudo lá. Absolutamente tudo. Cada botão. Tem mais uma comunidade, tem alguns desafios, tem algumas paradas lá pra galera implementar, mas é como se você fosse fazer um curso. Você tem um professor lá na frente, todas as suas perguntas estão respondidas, mas não tem um professor fazendo pra você. E digo isso porque eu desconheço alguém que tenha me apresentado mais estudos de casos de 6 em 7. No Brasil e no mundo, tá? Não quer dizer que não tem, mas eu desconheço quem tem. Eu sou capaz de até comer meu chinelo se alguém me apresentar mais casos de 6 em 7. Que não foi feito com a fórmula de Jonsalem. Eu sou capaz de comer meu chinelo havaiana. Então é isso. E ó, o que é a fórmula de lançamento? É uma metodologia com resultados comprovados que ensinam você a vender um produto na internet e tal que ele gera um pico de vendas capaz de gerar 100 mil reais em 7 dias. Por quê? Porque ela é a maior ferramenta pra você chegar lá. Então você vai entender um pouco mais sobre como funciona. É importante você saber isso. Porque é a ferramenta, de novo, que eu desconheço. E tem exemplo disso tudo, cara? Vamos falar de alguns exemplos aqui. Vamos lá. Um, de custo de oportunidade. Robson Marques é um exemplo clássico. Robson Marques já tinha tentado de tudo e nada dava certo. Nada. Empreender, fez. Vendeu o quadro com moldura. E isso ele já tinha 38 anos. Não sabia o que vender. Entrou pra fórmula sem produto, inclusive. Eventualmente entrou no nicho de curso de programação. Entrou pra FIELI. Criou o produto lá dentro. Lançou. Fez o 6 em 7. Três anos depois vendeu essa empresa que ele criou do zero. Por 150 milhões de reais. Qual que era o curso? Olha só. Já pensou se ele tivesse fadado ao curso de medo de dar errado? 150 milhões. 50 milhões de reais aí, galera. O que você compraria com 150 milhões de reais? Tem muita gente que compraria um carro. Baita carro, né? Ou um barco. Que saia um apartamento. Que saia o apartamento. Que saia a casa. Que saia algumas casas. Mas já pensou se ele tivesse se deixado levar pelo medo? Qual que seria o custo de oportunidade dele? 150 milhões de reais. No caso dele. É estranho, né? Será que ele é o único? A Lissandra da Mata, seu pai ficou doente e ela pôde prover os melhores médicos e tratamento. Hoje o pai dela tá bem e fora de risco. Qual que seria o custo do medo de dar errado? Porque quando isso aconteceu, ela já tinha a liberdade financeira. Ela fez o 6 em 7. O nicho dela de recursos humanos. Já pensou qual que seria o custo de oportunidade dela? Às vezes é a vida de uma pessoa que você ama, que não tem acesso ao bom e o melhor. Tá no SUS. E o SUS, ele é bom às vezes, mas ele demora. E às vezes a gente não tem tempo pra esperar. Muitas pessoas acabam morrendo, por que não dizer assim? Porque não tem um atendimento mais pronto, mais rápido. Você marca uma consulta, sabe-se Deus quando vai ter essa consulta, né? Essa é uma realidade dura da gente que mora aqui. Mas qual que seria o custo de oportunidade pra ela, né? Olha que louco. Viviane Benini. Também fez 6 em 7 no nicho de nutrição. Tem dois filhos e não conseguia sustentá-lo sozinha. Olha, o custo dela era isso. Os pais pagavam aluguel e os outros gastos. Hoje ela é livre. Fez o 6 em 7 dela e consegue criá-lo sozinha. Mas ó, o porquê dela era sustentar os filhos, coisa de mãe, prover. Olha que louco. Você lembra, o problema é A? Digita aí nos comentários. O problema é a solução. O seu desafio... Dinheiro, eu não tenho dinheiro. Isso não é o problema. É por isso que você tem que estar fazendo isso. Eu não tenho tempo. É justamente porque você não tem o tempo que você passa carregando um balde de água. Não tenho apoio. Ué, vai procurar apoio então aonde? Aqui. Com conhecimento. Lembrando disso. Tá joia? Um grande abraço e lembra. Medita nessa hoje. O problema é A? Solução. Abraço! O problema é 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 o problema Obrigado.